O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, alunos do quarto ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa. Estão todos convidados a interagir aqui com a gente. E é claro, hoje eu não estou sozinha, estou super bem acompanhada. Muito obrigada, professora Joyce. Eu sou a professora Juliana Nadeu, estou aqui para acompanhar a professora Joyce nessa aula que vai ser fabulosa. Isso, muito obrigada pelo convite. Estou vendo já vários professores aí marcando presença no chat. Então, queridos alunos, interajam com seus professores para que eles possam passar, retransmitir aí as mensagens para a gente. Sempre mensagens pertinentes que vão complementar a aula. Então, contamos com a participação de todos vocês. Então, vamos para a habilidade da aula de hoje? Vamos lá. O título da aula é O que as fábulas nos ensinam? Componente língua portuguesa, quarto ano, professoras Joyce Andrade e Juliana Nadeu. O código da habilidade é EF35LP29A, que quer dizer referente a identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo na leitura de textos do campo artístico literário, contos, fábulas, crônicas, entre outros. Então, alunos do quarto ano, sempre espertíssimos, já ficou claro qual é o gênero que será trabalhado hoje, hein? Já tem umas professoras colocando aí no chat. Isso mesmo. Mas antes, vamos para as nossas reflexões iniciais. Isso aí. Olha só, vamos olhar. E a pergunta é, aonde as histórias podem nos levar? Ótimo, aberto aí. Então, professora, pergunto a você, se fosse para responder essa pergunta, onde as histórias podem nos levar? Eu acho que as histórias, elas nos levam para um mundo de imaginação, elas ativam os nossos conhecimentos sobre o mundo e fazem com que a gente aprenda mais e mais, assim. Acho muito legal. Eu também acho que as diversas histórias, né, de diferentes gêneros, não só as fábulas, podem fazer a gente refletir sobre a vida ou até mesmo fantasiar fatos sobre a vida, nos levar a lugares que a gente nunca imaginou visitar ou revisitar. Então, realmente, a leitura abre portas, né, professora? Isso aí. A professora Jussara diz que a história leva a vários lugares. A professora Cleide Aparecida comentando que leva para o mundo mágico e para o mundo real também. Professoras comentando que gostam muito das fábulas, tanto de ler como de ensinar fábulas para os alunos. É isso aí, professores, muito bem. Será que os alunos estão respondendo assim também? Aonde as histórias podem nos levar? O que eles acham, professores? Vão colocando aí para a gente saber também. Muito legal, né? Então, as histórias que são imagináveis, inimagináveis, é legal para o aluno pensar que ele pode adquirir o prazer pela leitura, né? Então, essa reflexão inicial foi mais para isso. Para eles saberem que eles podem ler textos jornalísticos, igual a gente anda trabalhando muito no quarto ano, mas tem diversos gêneros que podem levar a gente para outros lugares também, né, professora? Isso aí. Olha só, a professora Aline colocou, fazem aprender e nos conscientizar. Muito legal. Isso, a fábula também tem esse caráter aí que a professora levantou. Então, hoje eu trouxe um texto que está no caderno do aluno do quarto ano, volume 1, que no primeiro, segundo bimestre, né, no volume 1, nós trabalhamos muito fábulas e esse ano vamos trabalhar aí no decorrer do ano todos os gêneros, que é sempre bom reviver, voltar, né, professora? Revoltar? É, voltar, né, reviver. Reviver e voltar. Isso. Revoltar também, é muito bom. Às vezes, sim. Dependendo, né, da notícia lida, já pensou? Olha só, a professora interagindo, falando que as fábulas são muito interessantes e nos ensinam várias mensagens. Nos levam ao mundo encantado, muito legal. A professora Aline dizendo, revisar. Isso aí, professora. Isso, revisar. Muito bem, reviver e revisar. Obrigada. Às vezes nos faltam as palavras. Então, o rei dos macacos e dos homens é o título da fábula de hoje. Então, vamos à leitura. Tendo perdido o caminho, dois companheiros que caminhavam, depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram, então, levados ao rei, que, vendo-os, disse. Em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e de meu reino? Um dos homens respondeu. Dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. O outro, que gostava da verdade, respondeu. Toda vossa gente são macacos, portanto, irracionais. E, sendo assim, vós que sois o rei, também é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que o matasse. E, ao primeiro, ordenou que o tratassem muito bem. Moral? A verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Olha só, então, aqui vamos fazer o levantamento dos personagens, do que acontece, o conflito dessa fábula, várias características. Vocês, professores, já vão nos trazendo as características desse gênero, que foi muito trabalhado. Então, voltando aqui à primeira parte do texto, a gente vê que já começa apresentando um personagem, né? Que está no título do texto. Lá no título já tem, as personagens da história já aparecem lá no título. Sim, então, o primeiro, eu vou até marcar aí. Ok. O primeiro foi levado ao rei. E aí, ele vai começar, já ele começa falando, né? Na história. E os dois homens também. Tem os dois companheiros. Dois companheiros, isso. Que caminhavam juntos. Que são dois homens. Isso. Os professores estão apresentando algumas características do gênero fábula, como a presença de uma moral, de um ensinamento, no final da história, né? Isso. Isso aí, professora Mari. Mari Neide. Aqui, no final dessa história, está explícita a moral, mas tem várias fábulas que a moral está implícita, né, professora? Isso mesmo. Então, continuando aqui fazendo... Então, tem três personagens nessa história. O rei dos macacos e dois homens. Muito bem. Isso mesmo. Então, olha só, eles começam a colocar algumas características, né, dos personagens. O primeiro, ele falou, né, ó, dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. Então, esse primeiro homem aí, né, se a gente fosse ver uma característica implícita a ele, que característica que vocês dariam, hein, pra ele? Do primeiro homem que elogiou o rei dos macacos e o povo macaco. Porque pelo que você viu que ele falou, a gente pode deduzir implicitamente aí uma característica. É uma característica pra ele, né? Isso aí. Vamos lá, qual será? As professoras também estão comentando outra característica da fábula, que é o uso dos animais, os animais como se fossem humanos, com características humanos, né? Então, eles falam, eles andam como humanos. Mas a gente quer saber um pouquinho qual é a característica do primeiro homem, quais características a gente pode levantar do primeiro homem, que elogiou o rei macaco. O professor Hélio colocou assim que ele foi inteligente. Isso, a professora Mônica já escreveu, bajulador. Eu estaria mais de acordo com a característica que a professora Mônica levantou. É isso aí. Puxa saco, o jeito mais assim, é, coloquial de falar, o mais popular para bajulador é puxa saco. Ó, a professora Flávia colocou aqui que o aluno dela, o Samuel, falou que ele foi egoísta. Será que ele foi egoísta? De abandonar o amigo numa situação dessa? Pode ser, né? É que não dá mais informações. Mas será que ele sabia que o amigo, que os dois... Será que ele sabia, ao final da história, quando ele bajulou o rei macaco? Ó, a professora Rita está colocando que os alunos acham que ele foi mentiroso. Mas se olhar por outro ângulo, a professora Vera Lúcia colocou que ele mostrou inteligência e astúcia. Exatamente. Então, para o contexto da história, ele foi inteligente, né? Mas é que eu acho que ele não sabia que no final alguém ia morrer e o outro não. O aluno da professora Priscila, o Alex, colocou que ele foi esperto sim. E aí, então, essas foram as características que vocês levantaram, né? Do primeiro homem. E o segundo? O segundo traz aí no texto, né, professora? Uma característica aí, ó. O outro que gostava da verdade. Então, uma pessoa que gosta da verdade, ela é verdadeira, ela é muito sincera. Ser muito sincera também não é uma coisa muito boa. Você tem que ter um mínimo de filtro, né, professora? Exatamente. Você tem que ter filtro, você tem que saber que você tem que dizer a verdade, mas de um jeito que machuque menos. Sim, até a si próprio, no caso dele, verdade. Coitadinha de dizer a verdade se machucou muito, né? Olha só, a verdade, a professora colocou, mas passou muito rápido, não deu para ler isso mesmo. Ele foi verdadeiro, ele foi autêntico, foi muito honesto, até demais, né, professora Mônica? E realmente... É, isso mesmo. E aí, a moral no final, a verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Vocês estão de acordo com essa moral? Acho que ficou bem claro o porquê dessa moral e essa fábula, não ficou? Eu acho que ficou bem claro. Na verdade, a Lilian está dizendo que a pessoa que disse que o rei era grandioso estava errada, né? Sim. Ela não disse uma mentira, ela só não disse exatamente que o macaco era irracional, mas ele disse, olha, o seu povo é grandioso, né? As pessoas que você governa são sábias e cultas, é que elas são macacos, né? Sim. Só não falou isso. O outro expôs a verdade, né? Isso mesmo. A professora Bruna falou, sim, às vezes a pessoa não quer saber a verdade, né? Isso mesmo. E aí, a professora Rita Aparecida disse que sofrer com a verdade vale mais do que sofrer com a mentira, né? Então, sofrer com a verdade vale, é melhor sofrer com a verdade do que viver numa mentira, Olha, só devemos ser políticos no bom sentido, disse a professora Vera. Verdade. E o Luiz, do Quarto Ano B, está lá participando com a gente e acompanhando a aula. Parabéns, Luiz. Obrigada, Luiz. Isso. Então, nós vimos já várias características aí do gênero fábula, vocês já colocaram e a gente vai levantar mais algumas, né, professora? Uma que eu acho muito legal é personificação de animais ou objetos. Então, eles viram personagens da história e eles geralmente têm características que só os humanos teriam. Então, esse negócio de arrogância, ganância, falar, agir. Então, é uma característica bem marcante da fábula. E a próxima, professora? Então, a fábula traz um discurso moralista, quer dizer, quer nos ensinar uma lição. Eram utilizadas para ensinar lições para o povo, né? Por isso que lá no final tem a moral. Como a professora Joyce disse, às vezes ela está explícita, moral, dois pontinhos e está lá tudo escrito a frase. Às vezes ela está escondida no meio da historinha. E eu acho muito legal essa parte de moralista, porque assim, você viu agora na nossa discussão aí com o chat, são pontos de vista diferentes. Por mais que a gente ache que o outro, assim, não foi companheiro, ele pegou e bajulou e por conta disso ele se deu bem, aí também você pode olhar de outro ângulo. O outro foi sincero, que é uma coisa boa você ser sincero, você ser verdadeiro. São ótimas características para a vida, porém ele acabou se dando mal. Mas para o macaco, ser sincero, ser, falar a verdade não era uma coisa boa lá no reino dos macacos. Então depende também do ângulo que você vê a história, né? Legal. Muito bem. Terceiro ponto, aqui são só algumas características, né? Professores, estudantes do quarto ano, porque as outras eu tenho certeza que vocês já sabem na ponta da língua, né? A terceira aqui, o desfecho, em geral, surpreendente, humorístico ou impactante. Olha só, é uma característica muito importante e presente nas fábulas, não é, professora? É verdade. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo e aí tem esse desfecho, a finalização da história, ou ela é humorística ou ela é impactante. Como foi impactante aí no Rei dos Macacos? Simplesmente, os dois homens estavam perdidos, um foi o bajulador e se deu bem e o outro que disse a verdade acabou se dando muito mal no fim da história. Olha, professora, eu estou muito feliz aí que várias professoras estão colocando que estão conseguindo interagir com os alunos. Muito legal a presença dos alunos que essa aula é feita para vocês, pessoal. A professora Bruna deu uma sugestão de atividade que vocês podem até complementar aí, que é analisar a história pela visão de cada personagem, né? Então, em outro momento, combinem aí com a sua professora e façam um debate para ver quem que estava certo, o homem 1, o bajulador ou o homem 2, o verdadeiro. É uma sugestão. Se coloque no lugar do rei, talvez que outro desfecho você daria para a história, né? Exatamente. Se você tentaria conversar com esse homem e ver que ele tem uma ideia errada de você como rei, olha só, podemos imaginar diversas coisas. Exatamente. Muito interessante essa abordagem. Obrigada, professora Bruna. Isso mesmo. Então, agora vamos para uma breve compreensão do texto. Olha só, nós já conversamos bastante, realizamos a leitura, fizemos marcações que são os procedimentos de leitura, muito importante para os alunos, que eles leiam, releiam, marquem partes importantes do texto, porque aí quando vem para essa parte aí da compreensão, de você relembrar pontos importantes do texto, localizar informações importantes, você já realizou a marcação quando fez a leitura, a releitura e agora está apto a responder todas as questões. Então, vamos para a primeira, professora? Isso. Antes, a professora Maria está dizendo que não conhecia essa fábula. Professora Maria, essa fábula está lá no Ler e Escrever, né, professora Joice? Isso mesmo. Está no volume 1. Isso mesmo. Então, vamos lá. Quais são os personagens da fábula? Quais são os personagens da fábula? Vamos tentar relembrar do que a gente leu nos textos. Tinha lá o rei macaco, já vou começar. Sim. O rei macaco, quem mais era o personagem da fábula? Ó, o título da fábula é o rei dos macacos e os dois homens. Então, acho que bem sugestivo esse título aí, hein? Isso aí. Olha lá, a professora Bruna já colocou. Então, tinha, os personagens eram o rei dos macacos e tinham dois homens. Olha lá, a professora Aline aparecida dizendo, um rei macaco e dois homens. Muito bem. Quem prestou atenção aí já soube responder, já fez as anotações, os registros. E a questão 2, onde se passa a história? As fábulas geralmente não têm essa marcação de tempo, de local, mas essa é uma fábula que trouxe essa característica. Uma característica. Vamos lá. A Proangelita, diz que a Manuela diz que era o rei dos macacos e os dois homens. O Proaproquete, a Pro Maria Cristina, todas as professoras estão dizendo. Mas será que os alunos estão contribuindo lá no chat, pessoal? E será que era essa palavra que estava no texto também? Será que era essa palavra, desse jeito? A gente deduz que é uma floresta, mas o local que eles estavam, será que era? Olha, a professora Maria de Lourdes já escreveu. Isso, isso mesmo, professora. E o Gustavo também. Deixa eu ver. Vamos ver. O Antônio, todo mundo está dizendo que é a floresta, mas além de ser na floresta, era mais específico no texto. Isso, teve criança que colocou, no reino, vamos ver, no reino, na terra dos macacos, no reino dos macacos, a Esther falou. A professora Sandra falou que os alunos dela acertaram. Isso aí. Olha só, professora Maria de Lourdes, corretíssima. Terra dos macacos, muito bem. Olha só, no reino dos macacos. Na terra, no reino dos macacos, isso mesmo, que legal. Questão 3, qual é o conflito da história? Ah, é verdade. Qual será que é o conflito? Vamos ver. O que será que aconteceu que conflitou todo mundo? Ó, parabéns aos alunos Leonardo e Vinícius, da professora Alexandra, acertaram a questão. Maria Clara também. Isso, isso mesmo. Então, qual é o conflito da história? Vamos lá. A professora Bruna colocou, o conflito é a opinião dos dois homens. Sim, de certa forma, é isso mesmo. Exatamente. O que causou o maior conflito foi a opinião divergente dos dois homens ali, contrária. Mas o que iniciou o conflito foi uma pergunta, né? Exatamente. Um questionamento. Vamos ver se eles lembram de quem fez a pergunta. Quem começou fazendo a pergunta? Os dois homens estavam perdidos, chegaram lá. Chegaram na terra dos macacos e aí teve uma pergunta de quem foi a pergunta. A professora Alcimar colocou, é a pergunta. É uma pergunta. Muito bem. A Luna Isabelle está lá participando do Horácio Vita, mas qual foi? Ó, a professora Bruna colocou até a pergunta. E a professora Cleide, a professora Mônica, o Matheus também, tá? Todo mundo acertando que quem fez a pergunta foi o rei dos macacos. Que ele queria saber o que estavam falando dele por aí, né? A professora Bruna colocou, perguntou, o que dizem de mim no seu reino? Isso, o rei querer saber o que os homens pensam do reino dele como um todo, não somente dele, mas de todo o reino dele, que cheio de macacos, né? Exatamente. E foi o que o homem de verdadeiro falou. É o reino dos macacos. Isso, isso mesmo. Então, eu estou vendo que eles gostaram de discutir aí a fábula. Então, tem mais perguntas para a gente aprofundar esse texto, hein? Olha só. Então, peço a contribuição de todos aí. E essa aula, eles estão arrasando, né, professora? Eles estão. Quatro anos sempre arrasa em todas as aulas, mas, né, assim, em específico... É, nossa, está demais. Que legal. Estou muito feliz deles estarem interagindo com as professoras deles e elas dando essa devolutiva para a gente. Então, primeira questão aí. Qual característica você atribuiria a esse rei? Não aparece característica nenhuma desse rei. Não fala que ele é mau, que ele é autoritário, não fala nada. Qual seria uma característica, depois de ter lido o texto todo, que nós poderíamos atribuir a esse rei? Eu diria... O que vocês acham da gente dizer que era um rei sério? Assim. Sério de... Sério, irmão? De um macaco meio bravo. Ranzinza. Ranzinza, isso. Obrigada. A professora Juliana perde todas as palavras. É normal. A professora Ana Cristina colocou insensível. Cruel. Colocou a professora Maristela. Olha a professora de... Tirano. Será? Eu acho que cabe. Por causa da atitude dele, cabe todos esses adjetivos. E a professora Maria de Lourdes até diria autoritário. Pode ser, porque se não é o que ele gosta, ele manda matar. Que nem... E essa é mais uma sugestão aí para os alunos de atividade. Vocês colocarem aí as características, né? Do que vocês acham, acharam e conseguiram perceber implicitamente de cada personagem. Legal. O Breno falou para a professora. Arrugante. A professora Maria de Fátima colocou ditador. O Matheus falou ruim. Vamos para a número dois. O que você achou da atitude do primeiro homem? Então, eles colocaram lá várias características aí do primeiro homem, né? O primeiro homem, o bajulador. Sim, já foi uma aí. É. Isso mesmo. Falso, colocou a professora Cleide. A professora Cleide está certa de que o bajulador era falso. A Esther, da professora Maria de Fátima, disse que ele era egoísta. Né? A professora Alcimar disse, puxa saco. Gente, os nomes ficam tão coladinhos que às vezes a gente não consegue ler. A professora Maria de Lourdes, astuto. E a professora Regiane colocou esperta. Então, é o que a gente falou dos pontos de vista. Isso mesmo. E aí, como vocês mesmas sugeriram de fazer aquela coisa dos pontos de vista, às vezes até a característica mais marcante, ela muda um pouquinho quando a gente pensa pelo ponto de vista de cada um. E o segundo homem? Acho que ele foi ingênuo. Acho que ele podia ter ido na onda do amigo. Mas ele podia, na situação que estava aí na fábula, ele podia ter ido na onda do amigo, né? É, mas se ele não sabia que eles iam, no final das contas, eles iam morrer. Verdade. Ou um deles ia morrer, né? Então, olha lá. A professora Pro Rosana colocou honesto. A Pro Maria Aparecida, humilde. A professora Érica, sincero. Né? A Ana Júlia escreveu que ele era falso. O segundo homem, acho que o primeiro, né, Ana Júlia? O primeiro era falso, disse a Gabriele. E o segundo homem era honesto. E se a gente fosse dar uma outra moral para essa... E a professora Vera Lúcia disse que o segundo homem era inocente. Sim, eu também acho. Foi ingênuo isso mesmo. Ele tinha que ter surfado na onda aí do primeiro. E se fôssemos dar uma outra moral para essa história, hein? Fica aí a dica para os alunos registrarem no caderno. Ah, é. Registrem no caderno, porque eu nem pensei numa nova moral. Porque foi tão boa essa moral, tão clara e objetiva, né? Mas se os professores tiverem alguma sugestão aí, coloquem aí. Tá bom? Olha só. Mas eu gostei também da sinceridade com filtro. Seja sincero, porém com filtro. Seja sincero, porém com filtro. Cuidado quando você for sincero. As pessoas podem se magoar. Verdade. Adorei a discussão e nossa aula passou muito rápido. E foi muito deliciosa. Amei. Então, hoje tivemos a oportunidade de ler e compreender texto do campo artístico, literário, como a fábula, onde observamos os personagens, suas características e o conflito da história, entre outras coisas. Fica aí uma proposta. Ler uma fábula e observar as características dos personagens e o conflito da história. E se possível, sempre compartilhe com a gente. Tá aí as redes sociais da professora Juliana, a minha. Marquem que a gente fica muito feliz. E tá aí o nosso formulário de avaliação dessa aula maravilhosa, que contamos com a participação de todos os estudantes, dos professores e sua. Professora Juliana, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Vou fechar com a frase da professora Maristela. Não faça um sincericídio na sua vida. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E até a próxima. Beijão, quarto ano. Tchau, tchau.